Acesso São do Norte Mantenha a esquerda para acesso São do Norte Em 400 metros, vire a direita em acesso Pistão Norte Em 300 metros, vire a direita Amparo Amparo Em 100 metros, vire a direita em acesso Pistão Sul Essa ficha está pintada reta Vire a direita em acesso Pistão Sul Em 900 metros, vire a direita em acesso Pistão Sul Não acredito nisso não, meu Deus do céu Em 100 metros, vire a direita em acesso Pistão Sul Esse ônibus da Real Expresso, filho Você é louco Ele torou a gente, você dando certo Ele não deixou entrar E é onde ele se enfiou lá No meio do cruzamento Nem tá bom Tá nem aí Ele pode ir pra reciclagem E o passo já tá lá dentro mesmo 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 E o passo já tá lá dentro mesmo